Começando mais um resumão de informações e opiniões aqui no canal SBTV, me chamo Neto, vamos lá para mais um conteúdo. A primeira informação sobre venda de ingressos para o jogo de amanhã. Sei que você, assim como eu, está chateado para esse confronto e extremamente preocupado com o nosso esquadrão de aço. Mas eu tenho certeza que o torcedor tricolor fará a sua parte, criticando, reivindicando, marcando presença e, é claro, apoiando o Bahia nessa última partida na Arena Fonte Nova, amanhã às 9 horas e 30 minutos, pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ingressos à disposição para o torcedor, com promoção inclusive, R$ 20,50 no setor sudeste inferior. Ingressos seguem à venda para o último jogo do ano, amanhã na Fonte Nova, site da Arena, bilheteria do estádio e quatro lojas parceiras, também só opções. Perdão, rapaziada, é o seguinte, o Bahia tem a quarta, a quarta melhor média de público da Série A do Campeonato Brasileiro. Tem torcidas que são, enfim, grandes, que representam clubes que são campeões, mas que não chegou nem perto da torcida do Bahia, da nossa torcida. Não chegou nem perto, não consegue desempenhar metade do que a gente faz. E essa torcida não merece esse time, não merece essa situação que a gente está passando. O time do Bahia não merece essa torcida, não merece mesmo. Mas, enfim, aqui como vocês podem ver, as páginas sempre repercutindo, sempre colocando o Bahia ali acima de vários gigantes do futebol brasileiro, com as melhores médias de público pagante, público presente. 2019, jogos seguidos com mais de 30 mil pessoas da Fonte Nova, esse ano, mais de um milhão de pessoas foram à arena, foram ao jogo do Bahia em casa nessa temporada, então é algo extremamente importante. A página Extra Campo também trouxe a informação de que, segundo o perfil Mantos do Futebol, o Grupo City exigiu que o Bahia passasse a ter o seu material esportivo fornecido pela Puma a partir de 2025. E não em 2024, como a gente viu o PVC informar, temos total respeito ao PVC, mas também anteriormente, o nosso parceiro Matheus Barbasso trouxe a informação de que isso aconteceria em 2025. E, mais uma vez, há uma confirmação sobre o tema. Isso porque o contrato de exclusividade da empresa com o Palmeiras termina no final de 2024. Então, a tendência nesse final de ano acontecer ali, essa modificação do Bahia, é que até agora também não divulgou as informações referentes ao concurso do Mantos do Esquadrão, um concurso que é feito através do envio de camisas dos uniformes do Bahia pelos seus torcedores, fabricado, fabricado não, modelado pelos seus torcedores, e até agora não tem nenhuma informação sobre o tema. Hugo Santana, do canal da Lino Sena, trouxe aqui a informação, é claro, um resumo muito importante, porque tem muitas pessoas que agora estão se remetendo ao Renato Paiva em relação à sua campanha. Ah, que seria melhor com o Renato Paiva, que era melhor ter mantido ele, que a culpa não era dele. Gente, temos que entender uma coisa, a situação no Bahia hoje, ela é de responsabilidade de muitas pessoas, principalmente de Cadu Santoro, do Grupo City, também do Renato Paiva e atletas, evidentemente. Nesse momento, o Sena, ele tá lá embaixo em relação a essas culpas, tá? Então, pro Paivista chato, que enche o saco, o Paiva saiu do Bahia com 33% de aproveitamento. O Bahia terminaria com 38 pontos e já estaríamos rebaixados. Sena tem um aproveitamento médio de 42%, ou seja, se tivesse desde o começo da competição, teríamos 47 pontos e estaríamos salvos. Não comparem. Então, gente, a gente tá numa situação já muito complicada, né, prestes a uma rodada que a gente pode ser rebaixado pra Série B mais uma vez, e tem pessoas que ainda se agarram nessa convicção. Paiva fez muito mal ao Bahia. Ele teve, sim, suas valências positivas, botou a Karatá por muitos momentos, que, enfim, foi blindar o Grupo City, blindar a diretoria do Bahia, porque não falam, não falam e não estão falando até agora. Então, ele teve, sim, as suas valências positivas. Não tô tirando esse mérito dele. Mas que, no resumo geral, cara, foi um péssimo trabalho à frente do Bahia. Então, não tem como aqui a gente ficar defendendo e dizer que com Paiva seria diferente, com Paiva seria melhor. Então, esqueçam esse argumento e foquem no que importa. Afinal, inclusive, pra quem fala, né, que em relação ao elenco, aos reforços e tudo mais, lembrem que Paiva ajudou a montar esse elenco do Bahia. Se o time tá ruim ou era ruim, ele também tem parcela de culpa. Então, vamos, né, remodelar algumas situações. Eu sei que alguns têm uma opinião em relação ao Renato Paiva, outros em outra, mas, cara, foca no Bahia nesse momento. Foca no Bahia nesse momento em relação ao jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. E um abraço aqui ao Hugo Santana, que sempre tem levantamentos pertinentes, né, aqui no Twitter e também no canal da Lina Sena. E o Vitor Moreno, torcedor tricolor aqui no Twitter, trouxe um comentário que eu queria trazer pra vocês em relação à opinião impopular que ele tem sobre o que fazer com esse elenco do Bahia pra 2024. Cara, é claro que ainda não tá definindo a situação. Claro que a gente tem muita chance de cair pra Série B e seja até a alternativa mais plausível, porque o Bahia merece a Série B nesse ano. Merece, evidentemente, cair. Mas é claro que aqui eu tenho aquela descrença em relação à permanência, mas eu vou acreditar também, né, cara? A gente não tem como deixar de acreditar também. Mas, enfim, em relação à modificação do nosso plantel, se vamos ter algumas situações de permanência ou de saídas. Claro que vamos ter saídas. Evidentemente, vamos ter saídas. Mas, segundo o Vitor Moreno aqui no Twitter, ele deu a opinião seguinte. Só sai quem receber proposta que cubra o valor investido ou quem tá emprestado e tá encerrando o contrato. Já chega desses jogadores virem aqui, rebajarem o Bahia e irem pra um time melhor. Agora, tem grana pra cobrir, muda a comissão técnica, volta o modelo de jogo do projeto e bota esses caras pra treinar e limpar o que fizeram. Nem bota esses jogadores pra jogarem o Campeonato Baiano. Só treino em consolidação do modelo de jogo. Um jogo por semana pra eles. Até a Série B. Esses caras precisam sentir na pele as consequências da sacanagem que eles fizeram. Já deu de tanta reformulação. De só o torcedor sofrer. Em 21, aquele elenco caiu e o ídolo da galera foi ganhar dinheiro na Arábia. Juninho Capixaba no Fortaleza, Rossi na Arábia, Clayson na Série A, Rodriguinho também. Só quem se lascou foi o Bahia e a torcida. Faria que nem o Grêmio da 2022. Mantinha o que puder e dá algum conceito a esse time. Renca de perna de pau. A opinião forte aqui do Vitor Moreno. Eu tenho alguns pontos que eu discordo, evidentemente. Mas ele trouxe aqui esse levantamento em relação à situação atual do Esquadrão de Raça ao Panorama. O que eu acho aqui em relação a isso? Que eu vi muitas pessoas comentando e pedindo pra que eu analisasse isso aqui. Cara, eu vejo que sim, tem certo sentido em relação a manter uma base pro próximo ano. Eu acho que jogadores que... Enfim, vou fazer um vídeo sobre isso, né? Sobre jogadores que eu acho que deveria sair no Bahia. Porque já estamos aqui praticamente no final do conteúdo. Então, pra mim, nesse momento, é muito importante a gente ter a consciência que o que faz a diferença no próximo ano, seja na Série B ou na Série A, é manter uma base. Na Série A do Brasileiro, a tendência é modificações maiores. Com o CN ou sem o CN. Mas, enfim. E partindo pra informação principal desse vídeo, o Bahia Notícias, Ulisses Gama, trouxe aqui a matéria. Imagens fortes. Então, você que não está preparado pra ver isso aqui, não assista. Protesto, ameaça jogadores e diretor de futebol em frente ao CT do Bahia. Aqui, imagens simulando cadáveres lá no CT, né? Foram encontrados na frente do CT, pelo que parece. Essas aqui são as imagens veiculadas pelo Bahia Notícias. Em meio à decisão pra se manter na Série A, o Bahia segue sofrendo com pesados protestos por parte da torcida. Em fotos que circulam nas redes sociais nesta terça-feira, muros do CT foram pichados e fotos dos jogadores e diretor de futebol do Bahia colados em sacos plásticos na cor preta, que simulam cadáveres. A gente pode dizer que Ademir, Santoro, Canu, Vitor Hugo, Cicinho e Everaldo. Com 41 pontos, o Bahia vai enfrentar o Atlético no dia de amanhã. Essa é a matéria que eles colocaram fora a diretoria, fora Ademir. Nesse tal protesto bem forte, inclusive, né, gente? Eu não concordo com esse tipo de situação em relação à ameaça de morte, cara. Eu não sei nem se isso foi o intuito, claro, mas está simulando aqui cadáver. Eu sei que reivindicações são válidas até certo ponto. Então, está aqui feito essas imagens veiculadas pelo Bahia Notícias. E, enfim, pichar o muro, chegar lá e fazer um protesto, beleza. Mas isso aqui, para mim, já é demais, cara. Para mim já é demais, é uma imagem muito forte. Ainda mais nesse momento que a gente está passando, né? Não sei quais são as nossas consequências disso aqui. Podem ser gravíssimas. Mas está aí a informação para vocês. Um abraço a vocês. Nos vemos em um próximo conteúdo aqui no canal SBTV. Amanhã é dia de final. Um abraço a vocês.